Nós temos uma boa notícia que é, na prática, estamos fazendo reforma política. Quando nós criamos uma dificuldade para essa multiplicação dos partidos, para essa indústria de criação de partidos no Brasil, acho que é muito bom para valorizar a democracia e para empoderar aqueles que fazem a opção de atuar na política. É impraticável a quantidade de partidos que nós tínhamos. Agora mudamos a regra para a fusão e também para a criação de partidos. Isso eu acho que é um passo importante. Começamos a debater hoje a possibilidade de nós termos proibição de coligações na proporcional e também a desincompatibilização de quem ocupa cargo no executivo quando quer disputar a reeleição. Então, acho que são elementos que começam a dar um rosto para a ideia da reforma política.